O Cartódromo de Itu recebeu neste fim de semana a oitava edição de uma prova de kart. Não foi prova qualquer não, foram 24 horas de competição. Quer ver na reportagem? Roda aí! Amor pelo esporte e pela velocidade. Isso todos esses pilotos têm. Mas aqui é preciso mais. Determinação para dar o maior número de voltas dentro do tempo da prova. Nesta corrida, ao invés de ficar na pista por 25 minutos, como em uma bateria já conhecida por quem acompanha a modalidade, as equipes têm que manter o ritmo e o foco por 24 horas. Não parar é uma das regras da oitava edição das 24 horas rental kart. Mais de 400 pilotos estão na disputa, divididos entre 55 equipes de todo o Brasil. Além de competir entre si, eles também precisam vencer o cansaço e os limites do próprio corpo. Com tanta determinação assim, dá até para pensar que se trata de uma corrida profissional. Mas, na verdade, o rental é uma modalidade amadora do automobilismo. Você pode juntar uma turma de amigos e vai num cartódromo e loca o equipamento para fazer uma corrida só entre vocês. Tá certo? Esse é o kart rental. Nas 24 horas, funciona basicamente igual, porém 24 horas de corrida. Para dar conta de correr por tanto tempo, as equipes revezam os competidores. Os tanques dos kart são abastecidos para durar em média uma hora, que é quando acontece a troca dos participantes. O Johnny é bicampeão brasileiro de kart profissional. Ele compete durante o ano todo, inclusive internacionalmente. Aqui, ele é organizador do carteiros, uma equipe amadora de 25 pessoas que participa da competição há anos. O evento das 24 horas é, acho que, o maior evento que tem no Brasil. O nível técnico de pilotagem de todo mundo também é muito alto. E a gente que gosta de velocidade, gosta de desafio. Então, tem que ir para a pista, se desafiar a vencer uma prova tão longa, que até o desgaste é uma das partes que começa a ser o seu principal adversário. A três, a equipe dele leva o troféu de primeiro lugar para casa. Depois que você quebra a barreira da primeira vitória, você pega o gosto e não quer mais largar aquele lugar ali do pódio, né? Quer se manter ali. Já o Leandro faz parte da equipe que tem quatro vitórias na competição. É a Car Racing, que também compete profissionalmente. Mas aqui, a disputa é pelo amor ao esporte. Cada um corre em uma categoria diferente. Uns já correm de carro, outros correm de kart. Então, você ter uma corrida rental é uma forma de unir eles e poderem relaxar um pouco, se divertir. Apesar de que a rivalidade acaba sendo até maior do que no profissional. No ano passado, o título de campeão quase veio para a equipe dele, que acabou sendo superada pelos carteiros. No ano passado, nós perdemos por dois segundos apenas. Foi uma disputa muito acirrada. Tivemos alguns problemas com bandeira vermelha, o que acabou atrapalhando um pouco a estratégia. E esse ano, estamos de volta de novo para tentar o pentacampeonato. Vamos ver se a gente consegue. O monitoramento é feito durante toda a corrida para conseguir acompanhar a contagem de voltas e as equipes que estão na frente em tempo real. E os competidores não tiram os olhos da classificação. Todos, é claro, em busca do mesmo objetivo. O primeiro lugar. É por amor. Apesar de ser amadorismo, é um esporte extremamente disputado, extremamente acirrado a disputa entre eles. É muito legal andar de carte, é muito gostoso, diga-se de passagem.